Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar sobre o padre Roberto Landel de Moura. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1861. Foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. Teve sólida formação cultural e científica e formou-se sacerdote em Roma. Voltando ao Brasil, passou a desenvolver sua carreira eclesiástica, sendo indicado para diversas paróquias nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas pouco se sabe deste aspecto de sua vida, que parece ter sido pouco expressivo. Embora fosse devotado ao sacerdócio, antes de radicar-se definitivamente no Rio Grande do Sul, suas passagens pelas paróquias foram tipicamente breves e, mais uma vez, pediu exoneração voluntária. Landel de Moura, no entanto, é mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência das telecomunicações, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocaram como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e ao rádio, se não o primeiro de todos, o que ainda é motivo de polêmicas. Vários testemunhos afirmam que ele vinha realizando testes bem-sucedidos em ambas as modalidades de transmissão, desde 1893, mas a documentação sobre esses primeiros experimentos é pobre e a data é disputada. O seu primeiro registro em contexto, documentado publicamente, é de 3 de junho de 1900, testando com sucesso aparelhos que transmitiram sem fio, sons e sinais telegráficos. No Brasil, ele usualmente é considerado pioneiro em nível mundial. Nos outros países, sua realização permanece largamente ignorada, embora um crescente número de fontes estrangeiras estejam aceitando sua primásia. Também deixou projetos que apontam seu pioneirismo na transmissão de imagens sem fio, sendo considerado nacionalmente um precursor da televisão e das fibras ópticas. Mas também nestes campos, a documentação sobrevivente não é muito clara. Intencionalmente, sua contribuição nestas áreas específicas caiu num esquecimento quase total. Demonstrou, paralelamente, algum interesse pela homeopatia, pela psicologia e pelo espiritismo, abordados pelo viés da ciência. Landel de Moura teve muitas dificuldades técnicas e financeiras para desenvolver suas pesquisas. Trabalhou a maior parte do tempo sozinho e encontrou muita resistência e incredulidade por parte de autoridades e da população, o que impediu que seu reconhecimento em vida fosse mais amplo. Mas em certas esferas, sua estatura científica foi devidamente apreciada e sabe-se que rejeitou oportunidades de divulgar seus inventos. Durante sua carreira, Landel de Moura transitou entre a religião e a ciência. Ele praticamente conduziu seus experimentos entre uma missa e outra, mas a dedicação excessiva à ciência entrou em choque com a fé católica. Seus estudos com eletromagnetismo levaram a adentrar em temas da parapsicologia. Acreditava, por exemplo, que era possível entrar em contato com os mortos e por isso chegou a ter um laboratório vandalizado por devotos. Mesmo assim, nunca chegou a ser desacreditado pela igreja, recebendo os últimos sacramentos diariamente do arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Hoje, é reconhecido como um exemplo de que ciência e religião podem andar de mãos dadas.